Oxi, mano Mano, por que que a minha cabeça Tá tão grande assim? Eita, eita Amor Ela me roubou, você Ai amor, vai embora com outra, tchau Me devolve Vai embora com outra, vai, vai minha filha Vai, minha cabeça tá crescendo Tchau amor, tchau, tchau Tchau, tchau, te troquei, foi trocada Tchau, tchau, tô indo embora com outra Tchau, tchau, vai lá com o Vitão Fala aí pessoal, tudo bom com vocês Aqui é o Kakaroto e Bom rapaziada, tô aqui com um videozão insano pra vocês Já chega deixando seu like Porque seu like é muito importante, ele ajuda muito E muito na recomendação dos vídeos do canal Rapaziada, primeiramente queria agradecer a vocês Pelos 300 mil inscritos aqui no canal Sério, a gente tá crescendo na velocidade Absurda, tá? Mano, tá incrível Muito obrigado de coração Rapaziada, mano, se você for novo aqui no canal Já se inscreve aí, velho Tem vídeo todos os dias, mano Deixa o likezão no vídeo aí Esse vídeo eu tenho uma pegada um pouco diferente Fiz um vídeo um pouquinho mais engraçado Mano, vocês vão ver só o que que eu fiz, mano Vocês vão ver só o que que eu fiz, mano Eu basicamente troquei minha namorada por outra mina aí do Free Fire, mano Vocês vão ver só ela, ficou muito bolada Mas tá muito engraçado mesmo o vídeo Vocês vão ver só Além disso, rapaziada Eu também contei algumas ideias de vídeo que estão por vir aqui no canal Que é uma parada muito insana E também gastei uns diamantes nesse vídeo Tentei pegar a skin do Levi, tá ligado? Do Attack on Titan Mano, vocês vão ver só, rapaziada Mano, curte o vídeozão insano aí, mano Porque o vídeo tá muito brabo Tamo junto, valeu, falou E vem comigo Na verdade não Vem comigo não Curte minha introzinha aí Tamo junto Negócio da skin do Levi É, pega a skin do Levi Inclusive eu vou pegar a skin do Levi hoje também Vamos ver, vamos ver se vai dar tudo certo Mano, se a Garena não é Mentira, eu não posso falar mal da Garena Desculpem, tá Garena, te amo, sua linda Linda, tesuda Linda, Garena Amor Hã? Hora que cai um diamante pra ele Ah, Guilherme, vai tomar no teu filho Que menina chata, mano Tô gravando isso tudo, tá Ai, eu quero falar Eu quero falar as coisas Mas você não deixa Vai logo, fala, fala aí Ui, Yuri Hora que caem os diamantes Que roupa é essa, meu Deus? O que? Hora que caem os diamantes pra ele Ele, ele, ele Ele ficou gritando que nem louco Ele ficou pulando pela casa toda Tadinho Ele merece Ele é tão bonzinho Tá, mas eu quero uma Você vai ver Você vai ver Só vem Só vem Vem com o papai Antes da gente gastar os diamantes O que é? A gente vai bugar a Garena agora Ué? É, ué A gente vai bugar a Garena Você nunca bugou a Garena, não? Vem Vem comigo Vem, vem, vem Tô indo, menino Ó Ou um boot aqui Vem, vem, vem Vem comigo Vem comigo Vem comigo Que isso, mano? Onde você tá? Oh, meu Deus Sei nem onde é que você tá Ô, que merda é essa? Olha o meu cabecão Tá, agora tá aparecendo você na vida real Igualzinho Vem cá, amor Vem Onde que pega isso aí? Ali na lojinha Eu quero Na lojinha Eu nunca vim aqui É a primeira vez que eu venho aqui No jogo Vai, bate na minha cabeça Fica grande Dá a mãe do globo, parça Onde você pegou isso? Uai, é só você clicar ali Tem um botãozinho que você clica Aí você Aqui? É Vem, 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 vem Pô, mano Você controlou esse negócio aqui, não? Eu também não Olha, dá pra ficar mais rápido Dá pra ficar mais rápido Dá pra ficar mais rápido, ó Mano, eu não sabia que existia isso aqui no jogo Aqui, vem Vem, vamos bugar a Garena Vamo Negócio Tô indo Um cara Eu vi na internet Que um cara Ele veio aqui, ó Mano, eu queria saber Como é que pega o carro Como é que pega o carro Olha o cara com o carro ali em cima Como é que o cara subiu com o carro aqui em cima, mano? Não Não é Bate nele, bate nele Vamos, eu vou colocar o dele É o bootzinho que não estava batendo Aí ele tentando sair Oxe, mano Mano, por que que a minha cabeça tá tão grande assim? Eita Eita Amor Oi Aluco Oi, ela mandou oi Ela te mandou oi Oi Vem aqui, fala pra ela ficar parada Oi Fala pra ela ficar parada, amor Você tem namorado? Deixa eu perguntar se ela tem namorado Para, menina Você tem namorado? Deixa eu ver Olha, vai me trocar mesmo Vamo ver se ela tem namorado Para, menina Suiceliz Vai me roubar ele de um Namorado ou não? Deve ser uma criança de 10 anos Amor, caramba Ela vai responder Vamos ver Namora Como que faz? Comigo Eu tenho Dima Nossa Não Namora comigo Eu tenho Como que faz? Eu não consigo mandar É, tem que clicar no chat ali Isso é uma Cantada? Sim Sim Para, amor Deixa eu ver se ela é interesseira Ó, o meu não aparece Você aceita? Essa filha da mãe Tá correndo de mim Sua vagabunda Vamo ver Eu ia falar sim Quer ver? Interesseira Interesseira Vamo bora Tchau, tchau Vamo bora Tchau Interesseira Vamo bora Vamo bora Não quero mais Fala Mas enfim Ó, a gente já Sua cabeça tá maior Deixa eu deixar a sua grande também Peraí Quanto mais tá assim Fazer seu corpo cargigante Ah, não cresce mais que isso não Sua cabeça já tá maior Acho que não aumenta mais não Vamo lá É sério? Sim, sim Agora é só quitar E a gente ir lá Tentar pegar o Levi Será que vai dar bom? Acho que dá, hein? Claro Eu vou compartilhar a tela pra você Peraí Aí, pode sair do jogo E você olha a minha tela agora Outra coisa Ah, eu esqueci de avisar Eu vou Juntar aquelas caixas Que tá dando nos eventos A caixa de Dima Vou mostrar aqui Cinco caixas E essas caixas Elas podem dar De cinquenta A dez mil diamantes E eu vou juntar Todo dia eu vou Colocar uma recarga de vinte Até acabar o evento E quando acabar Eu vou abrir todas as caixas Pra ver o que que vem Tô Vamo lá Que que a gente pega? Esse aqui Ou o Levi, amor? Levi Então vamo lá Eu sei que vai ser o último Você vota que vai ser o último? Eu tô quase certeza que vai ser o último É claro que vai Então vamo lá O giro de nove Beleza Vem essa camiseta feia aqui Vamos pro próximo giro Mano Pode vir a grosa também Eu aceito Ó a toquinha Gostei 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 Eu uso bastante toca No Free Fire Beleza Mano Vai Mentira Ah é pra nada Parece o Simmer Ó É Vamos lá Vamo que vamos Ah isso aqui Eu acho que eu já tenho Não Não tinha não Mano O Levi vai ser o último Eu tenho certeza Você ainda tem dúvidas Sim Sombra de dúvidas Que ele vai ser o último Ó vai vir a moto agora Mentira Vem a grosa Ai não Não A grosa sim A grosa sim A grosa é top Bonitinho Vamo ver Ó Vem uma isquinha aqui Que eu não quero Vem uma prancha Um paraquedas Ó Levi é o último Eu espero que não venha Essa moto feia Será? Vem a moto Olha mano Tanto diamante Que eu gastei Pra pegar o Levi Mano Ó Só avral Bichão Aí capotando Você tá ligado né Que a muralha Do Shigeki no Kyojin lá Foi feita pros Levi Os Levi Os Levi Foi feita pra prender O Levi lá dentro Pra não pegar os titãs Você sabe né Deixa eu ver mano Deixa eu tirar a máscara aqui Pra ficar mais bonito Agora só faltou eu Pegar a Mikasa É verdade Vai ficar sem Você não merece Nossa Mentira 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 Ó Dá pra pegar esse aqui também Mas tem pouco diamante Eu vou tentar pegar ele Quando eu abrir as caixas É bonito esse aí também Ó Você parece ser meio japonês Esse cara Dá uma horinha Sim Mas vamos ver o que eu ganhei Eu ganhei uma grossa mano Aqui ó Eu fui mostrar a tua conta E eu não Não vi que a Que aquela skin de arma Do anime É na famas É aqui ó Cadê Aí tava todo mundo comentando Eu passei todas Mas não olhei na famas Tinha que ser você né Tinha que ser Olha esse cara Fodando É isso aqui Ah é granada Vou equipar ela Acho bonitinha É granada E aí Legenda Adriana Zanotto